Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan, mano. Nessa videoaula eu trago pra vocês mais uma questão aqui do vestibular da Unicamp 2022, uma questão de matemática, ó, daquele jeitão, questão 16, se você não tá chegando, se você não conhece o canal ainda, mano, tá chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, então já se inscreve, mano, se inscreve aí, deixa o seu joinha, enquanto eu solto la vinhetinha. É nóis, moleque. Então, aqui, questãozinha bacana aqui, vamos ver qual é que é. Dados os números reais positivos A1, A2 e assim por diante, a média geométrica M destes termos é calculada por, então tá aqui a expressão da média geométrica. Então, aqui, acredito que seja o quê? O produto, né? O produto desses números aí. A média geométrica de 1, 10, 100 e assim por diante, até o 10 elevado a 22 é. Então, nós temos que fazer a média geométrica desses números. Observe o seguinte, propriedade das potências, não é? Então, nós temos o 10 elevado a zero, que seria o primeiro termo ali, o 1 multiplicado por 10 elevado a 1, multiplicado por 10 elevado a 2, multiplicado por 10 elevado a 3 e assim por diante, até o 10 elevado a 22. Então, nós temos que descobrir aqui quantos termos tem essa sequência. Ora, essa sequência terá 22 mais 1, concorda ou não? Por exemplo, tem o 3 aqui mais 1, que é esse primeiro aqui. Então, é 22 mais 1, ou seja, 23. Então, já temos o índice da nossa média geométrica, vai ser o quê? 23, são 23 termos. Deixa eu colocar aqui, opa, coloquei 22, são 23. 23 termos, entendeu a lógica aí? Aqui, 1, 2, 3, certo? Então, mais 1, é 22 mais 1. Sempre é o expoente mais 1, tá bom? Beleza, 22 mais 1. Agora, precisamos descobrir qual que é o número que vai aqui dentro. Eu sei que a base é 10, tá? Nós temos que somar os expoentes, porque isso é propriedade das potências, produto de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. E essa soma aqui é uma progressãozinha, não é? Nós temos ali uma soma que vai ser sempre igual a 22, né? Nós temos 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, você pode perceber o seguinte, que a soma dos extremos aqui sempre vai dar o mesmo resultado. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, tá? Os extremos vai dar sempre 22. Então, beleza. Sempre vai dar 22. Então, nós temos quantos termos aí? São 23 termos. Então, dá para a gente montar quantas? Dá para a gente montar quantas aqui? Deixa eu ver aqui. Tem que somar, cara. Tem que somar tudo aí. Do 1 até o 22. Quanto que dá para somar aí? Vamos fazer do 1 até o 22 é melhor, né? Ou do 1 até o... Deixa eu ver aqui o negócio. É. Do 1 até o 22. Vamos fazer assim, então. 2, 3, 4, né? Somando tudo aí. Então, isso aqui é uma progressão aritmética. Uma soma de 22 termos. Na verdade, são 23, né? Não, 22. Vamos considerar 22, né? Porque aqui é zero. Sendo que o primeiro termo é 1 e o último termo é o 22. Ok? Beleza. Tudo isso vezes a quantidade de termos. Quantos termos nós temos aqui? Nessa soma aqui específica, são 22 termos. 22 dividido por 2. Tá? Então, isso aqui é a fórmula linha da soma dos N termos. Estamos calculando aqui uma PA com os expoentes, tá? Então, eu considerei o primeiro termo dessa PA como sendo o expoente 1. E o último, o 22. Então, aqui vai dar 23 vezes 11. 23 vezes 11. 23 vezes 11 dá quanto? Vai dar... Nem precisa, né? Nem precisa calcular isso aí, não. Joga aqui no expoente desse jeito mesmo. 23 vezes 11. Pode jogar assim. Confia. Vou mudar essa caneta aqui que está muito clara aqui. Bom, então é isso. Conseguimos chegar nesse valor aí. De expoente, tá? Aplicando a propriedade das potências de expoente fracionário, quando você tem um expoente em uma fração, você consegue escrever em forma de radical, usando aqui o índice, a base e o expoente. Então, o que eu vou fazer? O processo inverso. Vamos transformar esse radical em uma potência. Então, vai ficar assim, ó. O expoente é o 10. Aliás, a base, né? A base é o 10. O M, que seria o numerador do expoente, vai ser o 23 vezes 11. E o denominador é o índice, que é o 23. Ó, que bacana. 23 em cima, 23 embaixo. Isso aqui é 10ª. 11ª potência. Tá aí. 10ª 11. 10ª 11 é a alternativa A, moleque. É isso, né, mano? Gostou? Gostou do bagulho? Da hora, da hora. Então, vai. Se inscreve e deixa o seu joinha. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo aí. E não esquece, compartilha.